Oi aí meninas, e aí meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês super legal que eu amo gravar Que é um vídeo de recebidos Bom gente, mais um vídeo de recebidos da Dresslink Porque eu já trouxe um aqui, acho que não tem nem uma semana Vou deixar passando aqui nos cards Mas é porque eles iam me enviar dois pacotes Então um pacote era pra um vídeo e outro pacote era pra outro vídeo Porque senão o vídeo ia ficar muito grande Então hoje eu vim aqui trazer pra vocês os outros recebidos que eu recebi deles, tá bom? E é isso gente, lembrando, meus pais falaram pra mim gente Que quando a gente chegar em 500k vai ter encontrinho em São Paulo Meu Deus do céu gente, a gente ainda não sabe qual vai ser a cidade Mas assim que a gente chegar em 500k a gente já vai marcar um encontrinho lá em São Paulo Então divulga o canal pra todo mundo que você conhece Fala pra todo mundo se inscrever Se você não é de São Paulo, mesmo assim divulga o canal Porque conforme eu vou fazendo um encontrinho em São Paulo, mais encontrinhos Eu vou indo pra outras cidades, vou abrindo outras oportunidades pra ir pra outras cidades E eu posso ir pra sua cidade Então compartilha aí o canal com seus amigos Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook E a gente também tem uma super novidade A Dresslink disponibilizou para os meus seguidores um cupom de 12% de desconto O código é esse aí que tá aparecendo pra vocês Então quando vocês forem finalizar a compra Coloquem esse códigozinho que vocês vão ganhar 12% de desconto E as coisas já são super baratas Então com desconto vai ficar mais barato ainda Então é isso gente, aproveitem esse desconto Bom gente, eu recebi várias coisinhas aqui Sério, eu amei, amei, amei tudinho E cada roupa que eu receber eu vou deixar passando um take aí pra vocês Algumas podem até ter ficado grande em mim Mas é que eu pedi pra minha mãe que ela quis, tá bom? Então vamos lá A primeira coisa que eu recebi gente foi essa bolsinha de cupcake Que eu amei Ela vem assim com essa cordinha douradinha, olha E tá vendo, aqui é meio holográfico, sabe? Muito lindo E aqui dentro ela é bem cheinha Cabe bastante coisa Dá pra você colocar dinheirinho, essas coisas Tinha vindo com um papelzinho Pra deixar ela cheinha, mas eu já tirei Mas eu tinha deixado, mas a minha mãe tirou, né? Porque quando eu vi aqui não estava mais Mas é muito linda essa bolsa Lembrando gente, o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição do vídeo Então vem aqui que vai estar especificadinho Exemplo, bolsa de cupcake Que vai estar no link embaixo, então você clica Pode ir lá comprar que é super confiável E você só precisa de cartão internacional Ou você pode pegar pelo Paypal também Enfim gente, eu amei essa bolsa Eu achei muito bonitinha Eu também recebi gente, esse casaco aqui Que eu achei lindo, 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 lindo Olha, que ele é um moletom assim Só que gente, ele não é aquele de pelinho, sabe? Tipo, ele é bem quente, mas ele não é tão quente assim E aí vem aqui de manga comprida E ele tem várias comidinhas Então tem pizza, hambúrguer E são tudo meio em pixels, sabe gente? Eu sério, eu amei Achei muito lindo E ele é um pouco grandinho mesmo Porque ele era tamanho único, gente Mas eu achei ele legal Porque, tipo, dá pra usar assim no frio e tal Com uma calça legging Fica bonito e tal Ou até com um shortinho por baixo Colocar ele assim como se fosse um vestidinho Mas com um short por baixo E não tem problema gente Porque eu vou crescer mesmo E frio tá aí toda hora aqui no Rio de Janeiro De vez em quando faz frio, né? Quando tá no inverno faz frio E eu sinto bastante frio Então é muito lindo, olha Eu amei, amei demais Então eu achei muito bonitinho E veio aqui também com uma toquinha super boa E aqui pra você apertar também esse lacinho aqui Então eu amei, amei demais Esse casaquinho Aí recebi outro casaco Gente, da China eu peço mais casaco essas coisas Porque aqui no Rio de Janeiro é bem caro Essas roupas de frio, sabe? E eu acho muito lindas roupas lá da China de frio Então eu sempre peço na maioria das vezes roupa de frio Porque roupa quente eu tenho bastante Porque aqui a gente só compra roupa quente Então, eu pedi gente Esse moletom aqui que eu achei muito lindo Olha, ele é assim Ele é todo branquinho Mas aqui no meio ele é cheio de glitter Ó E eu achei ele muito lindo Pra ir pra algum evento Algum encontrinho E eu achei ó Ele bem bonitão mesmo É um glitterzinho meio dourado Rosado assim Que eu não vou falar a palavra rose gold Porque vocês reclamam Quando eu falo a palavra rose gold Mas é o nome da cor que tá no site, né gente? Mas a cor desse daqui era dourado Mas ele tem uma pegada meio rosinha também Mas eu amei demais esse moletom E ele é super bom também Eu amei, sério Eu amei demais Eu estou completamente apaixonada aqui Tchan 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 Gente, eu amo essa cor assim Meio azul, meio verde, sabe? Eu sempre amei que minha mãe me influenciava Porque desde pequenininha a cor dela favorita Era esse meio verde água Meio verde piscina Agora tá super na moda Agora todo mundo descobriu essa cor Porque antigamente quase ninguém falava nessa cor Mas graças a Deus O mundo descobriu essa cor Porque agora tem roupa vendendo dessas cores e tal Porque eu amo demais essa cor Desde pequena Então eu pedi, gente Esse casaquinho aqui Muito lindo Que ele é bem quentinho aqui Olha, tá vendo? Parece que ele não é quente Porque o descido dele não é tão grosso Mas ele esquenta bastante E ele é nesse azulzinho Assim meio verde água Olha, de manga comprida E ele é super gostosinho aqui É meio cetimzinho E eu amei demais, gente Eu achei muito lindo Sério E aí tem o zíperzinho E eu tava precisando de casaco com zíper Porque eu só tenho mais casaco Nesse estilo de moletom, sabe? E aí o zíperzinho dele é prata, ó Então você vem aqui E fecha o zíper Não vou fechar aqui pra vocês Mas você vem aqui e fecha o zíper E, gente, ele é muito lindo E eu amei demais Amei, amei, amei E eu vou postar várias fotos Com essas roupas aqui Lá no meu Instagram Quando for chegando o frio Eu vou agora mesmo E se você ainda não me segue Me segue lá Que é arroba Bela Almada Oficial, tá bom? Eu também recebi Esse item Que era um dos itens Que eu tava mais esperando Que é Esse moletom aqui Do Drake Olha, gente Ele é todo rosinha claro Assim, ó Todo rosinha claro Gente, as roupas São tudo no tamanho S, tá? Que é o tamanho P Lá da China Que é o equivalente ao P Daqui do Brasil, né? E aqui, tá vendo, gente? Tá escrito Hotline Bling E, gente, eu amei demais Eu tava super esperando Tá um pouco amarrotado, né, meninas? Mas é porque Eu ainda tenho que passar Porque ainda não usei E eu amei demais E, gente, ele é muito quentinho Sério É pra aqueles dias de frio Mesmo Olha só Tá vendo? Que por mais que Pra outras pessoas De outras cidades Que parece que não é frio Mas quando faz uns 20 graus aqui, gente Eu já coloco casaco Porque, gente A gente aqui do Rio de Janeiro Tá acostumado com quase 50 graus Então, quando faz 20 graus É muito frio pra gente E agora, gente Por último Esses dois últimos itens Eu escolhi pra minha mãe E olha, gente Vem tudo embaladinho Direitinho, ó Vem nesses saquinhos assim Super direitinho E eu não fui taxada, tá bom? Enfim A minha mãe escolheu, gente Essa blusinha aqui Que de vez em quando Eu posso até roubar dela, né? Que eu amei Que é, gente Essa Na câmera tá aparecendo Bem vermelho Mas ela é meio vinho, assim Uma blusinha de manga comprida Tá escrito chill Aqui Que é pimenta Por isso que ela tem essa cor meio vinho, né? A cor da pimenta E ele é tipo um croppedzinho Tá vendo, gente? Ele é uma blusinha mais curtinha, assim Muito linda E a minha mãe amou, amou, amou E aí eu pedi pra ela Porque Eu tinha que escolher alguma coisa pra ela, né, gente? Porque ela merece Ela me ajuda tantos nos vídeos e tal E ela também escolheu Gente, essa daqui no caso Eu tinha escolhido pra mim Só que ela já tava de olho e tal Já tava reservando Eu quero muito Porque ela tinha uma jaqueta A gente tava esfacelando e tal Que já tava bem velha E aí Ela já vai me matar que eu falei isso Mas enfim Mas aí, gente Eu tinha escolhido essa jaqueta preta E quando chegou aqui Eu achei que, sei lá Ficou um pouco grande em mim E aí eu, então, né, menina? Vai ser um pouco ruim de eu usar Então eu falei Mas vai ser pra você mesmo Então Aí ela ficou toda feliz Que é essa jaqueta preta aqui, gente Olha só Muito linda E ela é de super boa qualidade Parece couro mesmo Ó Pretinha assim Tem esses botõidinhos aqui Tudo direitinho, ó Tá com etiqueta aqui ainda E aí ela fecha e fica super bonita E ela é bem pesadinha, sabe? Fica muito bonita no corpo Ó, tá vendo? Aqui dentro ela é desse jeito E a minha mãe amou, amou, amou Amou E eu também amei Então foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Lembrando O link de todos os produtinhos Tá aqui na descrição do vídeo Então Corre lá E se você se interessou por algum Desses produtos aqui É só vir aqui na descrição do vídeo Que tem o link tudo certinho Clica, vai lá e compra Que chega super rapidinho Vem super perfeito Em perfeito estado Não vem nada quebrado Nada zoado Nada ruim Nada rasgado Vem tudo direitinho E, gente Você não é taxado Isso é muito bom Então foi esse vídeo, gente Um beijão pra vocês E tchau, tchau Tchau